Oi gente, tudo bem? Quero agradecer aos inscritos, tá? No meu canal. E se você ainda não é inscrito, corre aqui, ó, e se inscreve, deixa seu like, acione o sininho de notificações e assista os vídeos até o final. Tudo isso é importante, né? Assim o YouTube vai sugerir mais vezes os meus vídeos. Hoje, né, tava fazendo nada, ainda estamos de quarentena, mas eu resolvi fazer um make, né, mais elaborado. Eu ainda não sei fazer contorno, mas eu vou aprender, né, vou ver os vídeos de umas colegas aí e vou fazer pra vocês verem daí. Vai demorar um pouco ainda, tá? Não é esse ano não, brincadeira. É, mas eu já tava aqui sem fazer nada, já tinha feito tudo, limpado casa, tudo, já, e foi assim, vou fazer um make. Ficou bom, eu gostei, um pouquinho mais maquiagem, mais pesado, mais, bastante base. E o baby Kim também coloquei, né, sei como que fala. E olha pra você ver, ó, fiz um lilás, bem forte, um brilho aqui no nariz e uma aqui, como que eles falam, um arco do cupido, né, que é aqui. Aí, eu gostei. Olha só. Ah, né, ficou ótimo. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rapidinho, curto pra gente descontrair um pouco, mas ficou bom. Vocês não acham? Então se inscreve no meu canal, Marta Gerret. Ah, e me segue lá no TikTok também. Eu estou lá e estou no Instagram, Gerret Marta, tá bom? Beijo, beijo.